Em nome de Fundação Cultural do Estado do Pará, William Reis, forró combate pra vocês agora, bebê! Solta, nenê! Eu cheguei no piseiro e vejo essa safada tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão ela fica descontrolada, vou olhar rabo Cheguei no paredão e vejo essa safada tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão ela fica descontrolada, vou olhar a rapar Eu vou chegar pertinho nela e vou chegar mansinho nela, vou olhar a rapar dessa safada Que olha pra mim assim se começa pra ver Eu gosto de descer, sei que eu faço gostoso Com uma linda minha loja, você sabe pra quê Desço, desço, desço a noite toda, hoje eu sou sua garota e você é meu pó Desço, desço, desço a noite toda, hoje eu sou sua garota e você é meu pó Eu cheguei no piseiro e vejo essa safada tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão ela fica descontrolada, vou chegar Cheguei no paredão e vejo essa safada tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão ela fica descontrolada, vou olhar pra rapar Eu vou chegar pertinho nela e vou mandar logo a real Vou olhar pra rapar dessa safada Se olha pra mim assim se começa pra ver Eu gosto de descer, sei que eu faço gostoso Com uma linda minha loja, você sabe pra quê Desço, desço, desço a noite toda, hoje eu sou sua garota e você é meu pó Desço, desço, desço a noite toda, hoje eu sou sua garota e você é meu pó Você tá achando que eu sou chiclete, bastiga agora e já já esquece Hum, tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação E quem mandou escolher a farra e o paredão Eu, eu tô chegando Eu, eu tô chegando Se prepara seu coração Você vai beber Vai chorar, vai ligar Você vai beber Você vai chorar, você vai chorar Eu, eu tô chegando 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 Sem enxergar Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Eu, eu tô chegando Pra você é amor Pra mim é isso Eu, eu tô chegando Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar E eu, eu tô chegando E eu, eu tô chegando E eu, eu tô chegando E eu tô chegando E eu tô chegando Mas se for amor Vai entender E se for pra dar certo O tempo vai dizer Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar Mais o meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Lá, 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 Vem, vem, vem Vem, 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 vem Celma eента reis Forró e combate Meu pedaço de pecado de corpo colado Vem dançar comigo Quero só ter namorado Vigar de seu lado Falar no ouvido que Cê é a mais bonita pedaço da vida de velocidade Vem mata logo o desejo Fazer ele no saqueiro feliz Vem, mata logo o desejo Enquanto te vejo ao cabo com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo Mas o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo Mas o teu beijo me... Tudo que a gente já fez foi pouco Eu quero sentir seu corpo no meu Eu tô querendo te beijar de novo Mas o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu O teu beijo me enlouqueceu É o milha rei do roconda Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Eu sei que já é tarde Ter a cidade Mas você insiste se esconder Responda as minhas mensagens Isso é maldade Eu quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louco Quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Pegada de vaqueiro Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Sei que já é tarde, odeia a cidade Mas você insiste se esconder Responda as minhas mensagens Isso é maldade, eu quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa Aí cê vai querer meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa Aí cê vai querer meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Pegada de vaqueiro William Reis Forró Combate Olha o nosso parceiro Turubará Onde é? Simbora menino Levanta-se pra lá, puta que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo ponto A humildade e a disciplina do sermão que mãe me deu Eu tenho a senha, meu cavalo já tá pronto e em cima da cela eu mostro que eu mereço meu troféu Eu vou, eu vou, eu vou falar na vaqueira Segunda-feira com certeza eu tô por cá Um pessoal e uma galera no mar E gostar de comer água tá em brasa de esperar Um pessoal e uma galera no mar Gostar de comer água tá em brasa de esperar Eu tô perdido nas covas de uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume É minha sina, é a força da natureza Mulher bonita é a fraqueza dos vaqueiros desse mundo É minha sina, é a força da natureza Eu tenho a senha, com certeza eu vou dar conta disso tudo Eu vou, eu vou, tô lá na vaqueira Segunda-feira com certeza eu tô por cá Um pessoal e uma galera no mar Que gostar de comer água tá em brasa de esperar Um pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água tá em brasa de esperar Levanta-se pra lá, puta que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto A humildade é disciplina do sermão que mãe me deu Eu tenho a senha, o meu cavalo já tá pronto E em cima da cela eu mostro que eu mereço meu troféu Eu vou, eu vou, tô lá na vaqueira Segunda-feira com certeza eu tô por cá Um pessoal e uma galera no mar Que gostar de comer água tá em brasa de esperar Um pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água tá em brasa de esperar Eu tô perdido nas covas de uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume É minha sim, é a força da natureza Mulher bonita é a fraqueza dos vaqueiros desse mundo É minha sim, é a força da natureza Eu tenho a senha e com certeza eu vou dar conta disso tudo Eu vou, eu vou, tô lá na vaqueira Segunda-feira com certeza eu tô por cá Um pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água tá em brasa de esperar Um pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água tá em brasa de esperar É o Willian Reis, forró com bar É o Willian Reis, forró com bar É o Willian Reis, forró com bar Simbora, sucesso é nóis Você pode me ouvir Eu tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta, deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é seu E se tu ainda não esqueceu E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir Eu tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você E desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Não só me escuta, deixa eu terminar Saudade tem nome seu Meu coração ainda é seu E se tu ainda não me esqueceu Vem com meu voltar pra você Vem com meu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E é sucesso, tá no repertório do Reis Seu Ilha Reis, Forró, Combate, Moral Em nome de Reme Produções, F5 Produções Sou você, pro meu coração querer Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer Aquele abraço, só você que tem E aquele beijo, só você que tem Volta, bebê Volta, neném Se não for você, não vai Eu tô com saudade Que é a saudade de diri Volta, bebê Volta, neném Se não for você, não vai E eu tô com saudade Que ela sentadinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Se não for você, não vai Chega O Ilha Reis Forró, Combate, explodiu Só você, pro meu coração querer Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer Aquele abraço, só você que tem E aquele beijo, só você que tem Volta, bebê Volta, bebê Volta, neném Se não for você, não vai E eu tô com saudade Que ela sentadinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Se não for você, não vai E eu tô com saudade Daquela sentadinha que ela sentadinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Se não for você, não vai E eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Se não for você, não vai ser ninguém O William Reis Forró Combate Escutiu Meu parceiro Alucos está na área O nome dele é P10, Ramiro nos tentados Olha a pesadinha, Lucas Moral O nome de VM Produções, F5 Produções, William Reis Forró Combate, ele é ele, eu sou eu Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente uma blindagem Tem medo de enfrentar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo, ele te fez sofrer Mas, por favor, não se compara Tá contra o mate, se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente uma blindagem Tem medo de enfrentar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo, ele te fez sofrer Entendo, ele te fez sofrer Mas, por favor, não me compara Tá contra o mate, se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Portar retrato, chiquados, tudo quebrado É o que tá quente Pedaste de amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Após sinal Deixe seu recado Após sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Após sinal Deixe seu recado Após sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela William Reis Forró Combate Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida queijo Por causa de um coração gelado Amor e raiva Andam lado a lado Portar retrato, chiquados, tudo quebrado É o que tá quente Pedaste de amor pra todo lado Tá doendo Eu tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Após sinal Deixe seu recado Após sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Após sinal Deixe seu recado Após sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Uhul! Eu sei que ele te enganou Eu sei que ele te maltratou Ficaram otário e passão Esse infeliz não te merece, não Por isso eu cheguei Por isso eu cheguei E tô querendo ficar de vez Só com o enganado E só com o enganado também Mas eu só peço pra você beber Deixe eu ser o seu amor Deixe eu ser o seu amor Eu sei que ele te maltratou Eu sei que ele te enganou Ficar otário e passão E esse infeliz não te merece, não Por isso eu cheguei E tô querendo ficar de vez Já com o enganado também Mas eu só peço pra você beber Deixe eu ser o seu amor Deixe eu ser o seu amor Deixe eu ser o seu amor Não sou esse palhaço que só te enganou Deixe eu ser o seu amor Deixe eu ser o seu amor Não sou esse palhaço que só te enganou É Ramiro nos teclados Vamos embora, bebê Eu tava aqui pensando, imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso, querendo seu olhar Querendo sua atenção pra eu te falar Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha cama Tirar sua roupa, chamar de meu benzinho Te deixar louca, puxar o seu cabelo Pra te fazer enlouquecer Você na minha cama, tirar sua roupa, chamar de meu benzinho Te deixar louca, puxar o seu cabelo Pra te fazer enlouquecer Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando sua boca Pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso Querendo seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha cama Tirar sua roupa, chamar de meu benzinho Te deixar louca, puxar o seu cabelo Pra te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tirar sua roupa, chamar de meu benzinho Te deixar louca, puxar o seu cabelo Pra te fazer enlouquecer Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Vila Reis Forró Combate Obrigado, gente, pela presença Vamos curtir, vamos compartilhar Se a Vila Reis morar forró combate Obrigado pela presença, gente Tamo junto Obrigado, gente Até a próxima Até a próxima Obrigado, gente